Hello, amigas! Tudo bem? Segunda-feira e pra gente começar a semana com o pé direito, já com várias inspirações. Hoje nós temos Provador da Rennery, super fresquinho, porque eu tô gravando esse vídeo hoje aqui, duas horas da tarde. Esse vídeo vai entrar pra vocês às oito no YouTube. Então, amiga, se prepara aí que é muita novidade, muita coisa assim que acabou de chegar na loja e eu vou compartilhar hoje aqui com vocês esses achados. O meu foco hoje foram conjuntos, tá? A gente queria uma coisa prática, uma coisa pra você sair, não precisar pensar muito. E o conjunto, ele sempre é um bom aliado na hora que a gente tá com aquela preguicinha de fazer combinação, a gente não sabe muito bem o que quer, o conjunto, ele sempre casa bem. E com diversas ocasiões, tanto que hoje eu trouxe, assim, várias opções mais despojadas, alfaiataria. Acho que vocês vão gostar dessa seleção que eu fiz. Vamos começar o nosso Provador. O cupom tá valendo no aplicativo Sem Valor Mínimo, tá? Então você coloca lá no aplicativo da Renner, cupom Erika no app, e você vai ganhar desconto em todas as suas compras, tá? Então aproveitem, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos lá começar o nosso Provador Segundar, daquele jeito que a gente ama. Como eu sei que vocês gostam de ver antes a minha baguncinha aqui, então deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que eu peguei. Já tô com o primeiro conjunto, que é o verde, que eu fiz a introdução do vídeo, mas eu peguei, como falei, alfaiataria também. Esse cinza aqui tá maravilhoso. Ele é da Cortelli, gente. É aquele cinza mescla, super diferente, com esse detalhe aqui, ó, em botões, nesse tom mais de prata envelhecido. Na verdade, é mais um preto, né? Mas assim, acabamentos incríveis. E tem a calça também, no mesmo tom, ela vem com cinto. Aí os mais basiquinhos, assim, super verão. Opa, até caiu ali o negócio, gente. Super verão. Tem assim, ó, em tricô, então tem tomara que caia, com saia. Esse outro aqui também estampadinho amarelo da Blue Shield também tá perfeito. Super diferente, gente. Aí tem um rosa também aqui atrás. E acho que são cinco ou seis conjuntos que eu selecionei hoje. Esse daqui, ele é a calça e tem o blazer aqui, ó. Deixa eu pegar, gente, que acabou de cair. Desculpem o movimento rápido, mas eu queria mostrar aqui assim pra vocês, ó. E aí vamos ver, né, como que cada um vai ficar mais, foi o que eu falei. Conjunto é básico, é prático e hoje eu vou mostrar essas opções aqui pra vocês. E o que que é legal de conjunto, gente? Sempre ter essas peças mais basiquinhas. Porque esse daqui, por exemplo, seria inviável usar sem alguma coisa por baixo, né? Ele é em lese e ele é todo transparente, a camisa, né? Então, assim, tem que ter alguma coisa por baixo. A calça, ela já tem aqui um fogo. Cês tão vendo? Eu tenho um forrinho aqui mais ou menos até metade da coxa. Então cobre o que tem que cobrir e fica aqui essa transparência em todo o restante do comprimento. Mas a blusa, gente, tem que ter umas peças assim basiquinhas pra combinar. Não só com conjunto, mas assim, com tudo, né? O básico sempre tem que ter no armário. E aí, o que que eu pensei aqui nesse conjunto? Ele tá muito a cara do verão. Deixa eu mostrar aqui mais num geral aqui pra vocês. Tá muito a cara do verão, gente. Ele tá elegante, tá super diferente. A lese dele é uma lese que tem uns desenhos assim mais quadradinhos. Então não tem muito aquela coisa de... Ah, de florzinha, de não sei o quê. Eu sei que tem muita gente que não gosta e eu posso até falar por mim que eu não gosto muito de lese muito romântica, não. Então essa daqui eu achei com um estilo bem diferente. A manguinha, gente, dessa camisa aqui, ó, ela tem um tamanho 7 oitavos, mais ou menos, né? Na verdade não é um 7 oitavos, não, né? É um 3 quartos, mas um pouquinho maior. Comprimento diferente. E tem elástico aqui, ó, na barra. Então fica com esse movimento, né? Fica confortável, fica com um movimento legal e dá um pouquinho de volume. Mas assim, super discreto também. E aí a camisa você pode usar ela amarrada também, tá, gente? Se você quiser amarrar, fique à vontade. Tô aqui tentando entender o passante que tá costurado na faixa. Então acho que não dá pra tirar, só se você levar em alguma costureira. Aí eu acho que você consegue, porque às vezes isso aqui é até precaução da loja pra não perder parte da peça, entendeu? Acho que pode ser isso. Mas eu gostei muito também de usar ela assim, ó, abertinha, sabe? Acho que ficou um... trouxe mais leveza pro conjunto. Então eu gostei demais, gente. Eu tô usando a camisa no pé e a calça, ela é tamanho 38, é isso? É 38, ela é por numeração. Vestiu super bem, tá? A cintura alta, ela ficou soltinha nas pernas. Então assim, é o tipo de peça legal pro verão, porque além da ventilação, a ventilação que tem aqui do lese, né? Porque lese é ventilado. Então tem também essa leveza, essa coisa assim da gente se sentir super à vontade, né? Eu curti muito ele, gente. Tá lindíssimo. Amei. E foi o que eu falei. Usaria assim, ó, soltinho mesmo, abertinho, perfeito. Saímos do verde bandeira pra vir pra o verde lima, gente. Olha, vou falar pra vocês que eu não tava muito confiante com esse conjunto aqui, não. Porque eu não sou a pessoa mais chegada em blazer, né? Vocês sabem. Mas quando eu coloquei no corpo, gente, eu achei lindo. Por quê? Como ele é em viscolhinho, né? Ele já traz um pouco mais de leveza pro look. Não fica aquela coisa assim tão formal. E a calça, ela também tem essa característica assim mais informal. Então eu achei que ficou super bonito. Ao mesmo tempo que eu me sinto, assim, arrumada, eu não me sinto, assim, muito com aquela cara de muito séria, que às vezes o blazer, ele traz esse ar, né? E eu tô me sentindo bem com ele, sabe? Tô me sentindo moderna, assim, diferente, ainda que eu esteja aqui com uma peça clássica. Esse blazer aqui, ele é mais alongado, vocês percebem? E ele não tem nenhum tipo de fechamento, não tem botãozinho nem nada. Então eu acho que a proposta dele é realmente você usar ele, assim, mais aberto, tá? E aqui ele tem bolsinhos, ó. Você vê que ele tem esse estilo realmente mais informal, né? Ele não tem muito aviamento, muita coisa que pesa nele. Ele tem essa coisa, assim, de ser uma peça mais leve. Por dentro, eu achei super bonito esse forro dele aqui, ó, que é um forro listrado. Ele tá super bem acabado, gente. A costura dele tá bonita, a peça no corpo também tá muito bonita. Ele tem ombreiras também. É engraçado essa coisa de ombreira, porque às vezes a gente acha que, ai, ombreira vai trazer muito volume, né? Vai ficar aquela coisa, vai ficar armado. Mas às vezes ele é mais pra estruturar a peça do que pra dar volume em si. Tem ombreira que realmente dá volume, mas essa daqui, ó, estruturou a peça. Então, achei bem legal. E a calça, ela tem esse tecido também de escolhinho, tá, gente? Ela fica levemente transparente, né? Você vê aqui pela marcação do bolso que já tá aparecendo. É uma calça com um estilo, assim, mais confortável. Tem bolsinhos, com um corte mais reto, tá? Cintura alta. E ela tem elástico aqui na cintura, tá? Atrás, né? Como na frente já tava marcando o bolso, atrás eu tenho certeza que ela fica transparente, ó, gente. Ui! E muito, hein? Ficou bem transparente, vocês viram? Até não dá pra focar muito, né, gente? Senão vão pensar o quê? Que eu tô aqui pra mostrar as transparências. Não, eu só tô mostrando pra vocês como que realmente a peça fica no corpo. Mas, no geral, gente, gostei demais do look, tá? As duas peças juntas, assim, ficaram incríveis, né? Tem a questão da transparência da calça. Mas se você for usar, por exemplo, com esse blazer aqui, ó, não vai aparecer, tá vendo? Amei, gente. Nota 10, nota 9. Porque tem a questão da transparência. Mas as duas peças vestiram super bem. Não esperava que eu fosse gostar desse conjunto aqui, gente. Olha isso! Que lindo! Eu tô me sentindo uma sereia com ele, gente. Ele tem essa combinação da saia, né? Nesse comprimento midi. É um tecido em tricô texturizado, tá, gente? Lindíssimo! Eu amei, gente. Olha, pra quem gosta de peças nesse estilo aqui, gente, pode se jogar, tá? Que tem certeza que você vai gostar. A blusa... Engraçado que no cabide eu olhei, gente, falei assim, nossa, é muito pequena essa blusa. E aí eu peguei tamanho M, mas eu acho que o P também teria dado super certo. E ela tem esse estilo, tomara que caia, né? Sem alça. Tem esse detalhe aqui, ó, no decote, né? Eu até achei que ela fosse ficar aparecendo muito, né? Um sutiã, mas tô com tomara que caia e não apareceu nada. E ela tem esse babado aqui na barra, super bonito também. Eu achei uma peça, assim, que valoriza o corpo e super delicada também, sabe? Bem feminina. Então eu gostei muito, assim, do estilo das duas peças. Então eu tô usando a blusa no tamanho M. A saia é M também, ó. Achei que fosse P, mas não é não, gente. A gente é M, porque não tinha ela no tamanho P. E vestiu, ó, super bem. Claro que assim, você pensa, é uma peça justa ao corpo em tricô. Então marca aqui, ó, barriguinha, marcou um pouquinho. O culote também marca um pouquinho. Mas aí depende do estilo de cada um, se isso é uma coisa que te incomoda ou não. Nesse caso aqui de hoje, não me incomodou, tá? Porque tem peças em tricô que às vezes eu experimento, a gente marca demais, assim, o culote. Marca muita coisa. Esse daqui eu achei que marcou, mas dentro do aceitável, assim, nada demais, sabe? Então eu tô me sentindo super confortável. Gostei demais desse conjunto. Com certeza ele vai entrar na minha lista de favoritos. Atrás, só pra vocês terem uma ideia, ó, não muda nada, assim, em relação à frente, não. São peças, assim, com a modelagem bem clássica, tá? E não ficou nada transparente. Gente, a saia tem uma fenda atrás, né, até mesmo pra questão de movimento, pra você andar melhor e tal. Mas eu amei, ó. A saia tá R$119,00 e a blusa R$69,90. Precinho bom também. Esse aqui é aquele estampadinho amarelo que eu mostrei e já tinha amado no manequim, gente. No corpo, achei que ele ficou super bonito também. Tá muito verão, óbvio. É pra quem gosta de coisa mais curtinha, né? Quem não vai se importar lá de mostrar barriguinha e tal. Esse look que tá muito a cara do Rio de Janeiro, sério. Eu usaria muito esse look aqui num dia quente. Tipo... Ai, nem sei pra qual ocasião, mas sei lá, pra dar um passeio na praia, acho que ficaria super legal. É um look que se encaixa muito, assim, dentro desse estilo de vida mais praiano, mais calorzão. Que você tá ali suando. Saudades, inclusive. Semana que meia eu tô lá no Rio, hein, gente? A gente tem que ir de vez em quando, né? A gente que mora longe, a gente tem que ir de vez em quando pra matar a saudade, né? Pra estar perto da família. Porque, olha... Vou te falar, não é fácil estar longe da família, viu? Mas, enfim, é isso. Eu amei. Vestiu super bem, gente. A calça, ela tem essa estampa de coqueiros, né? Eu achei muito legal o contraste, né? Do amarelo com branquinho. Eu achei que ficou diferente. Não, assim, diferente no sentido de... Oh, nunca vi essa estampa. Não é, mas, assim... Poderia ser qualquer cor. Eu não vejo muita coisa, assim, estampada amarela. Então, gostei demais. O top, ele é tamanho M. E ficou ok, tá? Não daria o tamanho P pra mim. Apesar dele ter lastex atrás, eu achei que aqui na frente o meu peito não encaixaria no P. Então, o M me deixou confortável. Não apertou nada. Então, eu tô me sentindo super bem com ele. E a calça é tamanho 38. Ela ficou levemente soltinha aqui na cintura. Mas não acho que seria o caso de pegar o tamanho 36. Porque o 36, eu acredito que ele ficaria muito apertado. E como aqui a gente tá falando de um viscolhinho, às vezes pode acontecer de lavar e encolher. Mas uma dica boa pra você que tem peças em viscolhinho e tem medo de encolher é sempre estar atento à temperatura da água, tá, gente? Sempre lavar com água fria, não deixar de molho. Tudo isso aí vai influenciar na durabilidade maior da sua peça. Agora, eu vou colocar o casaquinho, né? Tem uma jaquetinha por cima, mas antes deixa eu ver aqui a questão da transparência. Óbvio que assim, o fundo branco ficou levemente transparente, mas nada demais, né? Em comparação principalmente com aquela calça verde que eu tinha experimentado, a calça verde ficou muito mais. Essa daqui não ficou nem tanto. E tem a estampa também, né? Que acaba dando uma disfarçada. Mas é isso, deixa eu botar a jaqueta. E com a jaqueta agora, gente, olha só o que eu notei. A estampa, ela é invertida, né? Tudo amarelo e branco, só que a jaqueta, ela tem o fundo amarelo e os coqueiros em branco. Menina, ai, eu amei, sério. Achei muito legal isso, né? Porque não fica tudo assim, é um conjunto, mas não fica assim, ah, igualzinho, sabe? Então, eu amei essa diferença, gente. A jaqueta, ela também é em viscolhinho, tá? E aí, eu tô sentindo ela assim, dando uma leve pinicadinha. Eu acredito que depois que lava, isso passa, entendeu? É só a questão mesmo do tecido, né? Mas enfim, não tá nada desconfortável, mas eu tô sentindo. Então, eu tô passando pra vocês a minha experiência, assim, de primeira, tá? E ela vestiu super bem, assim, tem um tamanho bom. Ela não é aquela jaqueta curtinha. Ela pega mais ou menos aqui, ó, na altura do quadril. Tem bolsinhos também, tem uma modelagem bomber. E ela tem esse estilo, assim, maior zona mesmo, tá vendo? Essa daqui, gente, ó, a louca aqui tentando pegar a etiqueta pra ver o tamanho. Mas eu fiquei em dúvida, sabe? Porque, como ela é grandona, eu falei, gente, será que eu peguei o tamanho P mesmo? Mas, realmente, ó, ela é tamanho P. E deixa eu tentar pegar essa etiqueta, gente, ó. Tamanho P e ela tá R$199,90. Não consegui pegar a etiqueta, mas consegui ler, pelo menos isso, né? E o top, ele tá R$69,90. A calça, eu não lembro exatamente o preço, mas eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês, tá bom? Mais um pouquinho de cor pra nosso provador hoje. E, gente, esse conjunto aqui, nem parece que é conjunto, né? Você olha de longe assim, é um vestido, gente, porque a parte de cima dele fica super justinha no corpo e encaixa super bem no coge da calça. Então, dá essa impressão de, realmente, ó, pode ser uma peça única. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, é uma peça única. E, do nada, você vai mudando os looks e invertendo as peças. Eu acho muito legal o conjunto por isso. Gente, já imagino essa tomara que caia aqui, gente, com uma calça jeans. Vai ficar super legal. Ou uma calça alfaiataria off-white também, porque já que ela é justinha, ela vai encaixar super bem e não vai ficar sobrando nada. Então, vai combinar muito bem com a alfaiataria também. E aí, se você quiser, joga um blazer por cima também, dá pra inventar um milhão de looks aqui. E a saia idem, né, gente? Ela vai combinar com muita coisa. O tom dela de rosa também é super bonito. É aquele rosa mais vivo. Não é um rosa neon, como tá aparecendo na tela. Pelo menos aqui, o que eu tô vendo, parece, né? Que tá mais neon, mas é um rosa aberto. Tá super bonito. Com o acabamento aqui, ó, no busto, né? Na bordinha aqui tem esse acabamento em cordão. Acabamento meio corda, né? E aqui também, ó. E aí, vai emendando aqui na fenda, ó. Super bonito esse acabamento. A saia, eu tô usando tamanho P. Fechamento aqui com zíper invisível na lateral. Achei que o tamanho ficou muito bom. Por quê? Porque ela modelou aqui o corpo, mas não ficou nada justo. Então, eu gostei demais. E a blusa, eu tô usando ela no tamanho M, tá? Mas sinto que poderia ser no tamanho P. Por quê? Porque ela me deixou aqui muito folgadinha no peito. E aí, como é uma blusa sem alça, você fica com medo de... Ai, de repente... Ah, sei lá, gente. Fazer um movimento e, né? Descer o negócio. Mas eu compraria ela no P mesmo, tá? Eu acho que ficaria até mais justinha. Encaixaria melhor aqui com a saia. Atrás, ela tem lastex. Então, o P não seria um problema pra mim, já que a M está folgada, tá, gente? A saia tá R$179,00. E a blusa, deixa eu ver aqui, ó. Tá R$119,90. Gostei muito. As duas peças são em viscolhinho. Chegamos ao nosso último look. Mas antes de mostrar ele completo, o conjunto do blazer com a calça, eu quero mostrar pra vocês primeiro a calça. que, assim, a gente consegue ver com mais detalhes. E não só isso, mas também uma opção, caso você não goste de blazer, caso eu não tenha se interessado pelo conjunto completo, a calça, ela tá incrível. E tá muito versátil também, tá, gente? A modelagem dela tá super bonita. Aquele... É aquela alfaiataria clássica. Ela acompanha esse cinto aqui com essa fivela redonda, né? Que eu acho que já dá um plus no look. Eu acho que, né, dá um toque de estilo bem bacana. Fora esse tom cinza mescla, assim, que tá super bonito, né? Acho que tá super diferente. Ela é uma calça de cintura alta. E aí, ela tem a perna, assim, mais reta, né? Bolsinhos, aqui na frente, ó. Bem... modelo bem tradicional, tá? E atrás, ela não tem bolsinhos, tá? Só aquele bolsinho fake. O tecido dela, gente, é bem gostoso, tá? Mas não tem nada de elastano, nem coisa do tipo. É realmente aquele tecido clássico de calças, assim, mais formais, tá? E ela pede, com certeza, um look, assim, mais elegante. Por exemplo, até falando, assim, por alto, por mim, eu não compraria ela porque eu acho que ela não ficaria bem com o meu estilo, que é o estilo mais despojado. Ela realmente pede, assim, algo mais arrumado. Alguém que tenha esse estilo, assim, mais formal. Não usaria ela, acho que com tênis, eu acho que não ficaria legal. Mas, assim, pensando bem, até depende porque na moda tudo, né? É variável. Mas com uma regatinha, assim, ela e um saltinho, eu já acho que ficaria super legal, ó. Porque a gente tá aqui basiquinha, mas a gente tá aqui passando uma informação de estilo, assim, mais arrumada, eu acho, né? Mais formal. Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu consegui explicar um pouquinho, mas o fato é que ela tá incrível. E eu usaria ela, assim, ó, desse jeitinho que ela tá. Agora vamos colocar o blazer. Gente, sério, olha isso aqui. Mude mulher de negócios ativa aqui nesse momento. Ficou perfeito o conjunto com o blazer, gente. A composição com o blazer, sabe? Eu acho que deu uma levantada no look. Trouxe uma elegância que eu achei, assim, perfeita, viu? Aqui nós temos só a abinha do bolso, tá? Então, os aviamentos estão super bonitos, gente. Olha esse botão aqui, sério. Sei que vocês já viram de perto no início do vídeo, mas reparem aqui, ó. O botãozinho aqui no punho, é exatamente o mesmo botão, só que num tamanho menor. E aqui, ó, na parte da frente do blazer. Perfeito, são três botões de cada lado, gente. Ficou realmente, assim, incrível esse tom de cinza aqui. Eu sou suspeita pra falar, porque houve uma época da minha vida, eu juro pra vocês, que eu só comprava coisa cinza. E aí, em determinado momento, eu olhei meu armário e falei, gente, eu só tenho roupa cinza. E é muito coisa assim, tipo, ah, você pega aquele gosto pela coisa e aí você vai investindo só em cinza. Só que, pensando, hoje já tem muito mais cores, né? Porque tudo é uma coisa de momento. Mas esse conjunto aqui, menina, eu compraria. Gente, eu achei muito lindo, de verdade. Tá muito, assim, impactante, sabe? No sentido de trazer muita... Traz seriedade, traz, sei lá, um look, assim, de uma mulher imponente, sabe? Gostei muita coisa. E é isso, ó. O corte dele tá perfeito, vestiu muito bem. Eu também tô usando tamanho 40. Por dentro, ele é todo forrado, assim como todo modelo de blazer da Renner, ó. Dificilmente eu acho um blazer aqui na Renner que ele não tem esse acabamento, assim, realmente muito bom, sabe? Então, tá super aprovado, gente. Finalizamos o nosso vídeo aqui hoje com chave de ouro. Duas peças incríveis que a calça sozinha já tava linda, mas o com blazer, assim, realmente completou. Ficou top demais. Bom, gente, e é isso. Finalizamos por aqui o nosso provador de hoje na Renner, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de sair daqui hoje com este conjunto aqui maravilhoso. Tô me sentindo muito mulher de negócios, mas não sairei, tá? Mas ele vai entrar nos meus favoritos que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Começando. Top 1. Esse conjunto aqui que tá lindíssimo, acabamento perfeito, vestiu super bem. O conjunto amarelo também eu amei, né? São versões e estilos completamente diferentes, mas eu amei também o conjunto amarelinho. E gostei muito também do conjunto azul, tomara que caia com a saia midi, sabe? Acho que tá super diferente. Eu usaria muito no verão. Claro que, assim, cada look depende da ocasião, mas vestiram super bem, sabe? Mas as outras peças eu também gostei, mas fica aí o meu top 3. E eu quero saber agora nos comentários qual foi o look que você mais gostou, tá bom? Fico por aqui. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, grita aqui nos comentários. E é isso. Um beijo pra vocês, amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.